Caríssimos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino e estou aqui para mais uma videoaula de Sociologia destinada principalmente a todos aqueles alunos matriculados na terceira série do Ensino Médio, mas isso não impede que você que não estuda nesta série possa nos acompanhar e aprender conosco. Esta videoaula de Sociologia irá abordar como tema identidade de gênero. Vou repetir mais uma vez a todos vocês e vocês também podem estar visualizando em tela. Identidade de gênero é a temática da nossa videoaula de hoje. Para nós tratarmos a respeito da identidade de gênero, primeiramente nós temos que partir da ideia de gênero e posteriormente discutirmos, apresentarmos alguns apontamentos justamente a respeito dessa identidade de gênero que é um termo tão recorrente, tão usual em nossos dias atuais. Então visualizem agora, vocês podem aí observar, temos aí uma tarja e bem destacado gênero. Eu irei fazer a leitura de uma maneira bem pausada de três conceitos ou três informações ou, em outras palavras, três apontamentos que nos norteiam a respeito do que vem a ser gênero. Vamos lá no primeiro marcador, acompanhem comigo. Gênero refere-se à construção social de sexo, ou seja, a palavra sexo designa apenas a caracterização anatomofisiológica das pessoas, enquanto o gênero se refere à dimensão sociopolítica da sexualidade humana. Então percebam, homens e mulheres, vamos pontuar desta maneira, possuem características anatômicas totalmente distintas, ou seja, é a natureza dos corpos, a biologia, a tipificação justamente desses organismos. A primeira observação, o primeiro apontamento acerca de gênero pontua que gênero é uma construção sociopolítica, ou seja, é um termo que já é elaborado tendo em vista a dinâmica da organização social. Então é uma construção social. Logo, foge dessa discussão biológica da diferença que há entre o sexo masculino, feminino, ou entre aquilo que nós também correspondemos em uma outra linguagem, o ser macho e o ser fêmea, que também caracteriza outras espécies animais de vida. Vamos retomar e vamos agora no segundo apontamento que nós temos redigido da seguinte maneira. gênero, um conceito cultural vinculado à forma como a sociedade constrói as diferenças sexuais, formando sujeitos e atribuindo status diferente a machos e fêmeas. Então prestem bem atenção. A partir do momento que homens e mulheres estão inseridos no contexto social, papéis de gênero acabam sendo estabelecidos e já são estabelecidos, digamos assim, de longa data. Por exemplo, existem determinadas profissões que durante muito tempo acreditou-se, vamos utilizar essa palavra, que eram profissões eminentemente o quê? Masculinas. Nunca se pensou que uma mulher pudesse exercer determinadas profissões. Mas aí vamos fugir um pouco desse exemplo da profissão. Um outro tipo de papel social atribuído ao gênero, ao fato de ser homem e ao fato de ser mulher, você pode visualizar dentro da sua própria casa. Ou seja, como é que é a dinâmica dentro da sua casa? Principalmente no que diz respeito às tarefas domésticas, que no caso precisam ser realizadas. Habitualmente, já de longa data, sempre ficou impregnado no contexto social que as tarefas domésticas, o cuidado com o lar, o cuidado inclusive com os filhos, é uma tarefa eminentemente feminina. Enquanto ao homem, ou em outras palavras, ao gênero masculino, lhe cabe sustentar justamente a casa, sustentar a sua família. Isso é uma visão um tanto quanto conservadora e tradicional, mas que marcou a sociedade durante muito tempo e que ainda marca a sociedade em nossa atualidade, devido a esses papéis de gênero, a esses papéis que são atribuídos a cada um desses atores, no caso, sendo o homem ou a mulher. Agora nós vamos ao nosso último apontamento a respeito de gênero. Nós temos assim, nas relações sociais concretas, o gênero traduz-se em relações de poder. Em nossos dias atuais, nós podemos identificar e existem várias literaturas na área da sociologia que abordam justamente a respeito disso. O último apontamento, ele trata a respeito de relações de poder. Como é que se dão essas relações de poder? Simplesmente, nessas relações de gênero, levando em consideração a dinâmica da sociedade, também existe uma construção social em que um gênero acaba prevalecendo em relação a outro gênero. Então, é muito comum nós termos aquela convicção de que o homem é o chefe da casa, de que o homem é a autoridade, de que o homem ele é um ser social, que ele está numa condição de superioridade em relação à figura feminina. Podemos perceber, através desse tipo de entendimento, que há uma desigualdade de gênero, que acarreta uma série de consequências para a sociedade. Uma dessas consequências, só para poder exemplificar, corresponde justamente às práticas de violência que, no caso, são destinadas às mulheres. E sendo que os seus agressores, muitas das vezes, são os seus companheiros. Estando esclarecido essas informações a respeito do gênero, agora nós vamos avançar e nós vamos tratar a respeito daquilo que se concebe como sendo a identidade de gênero. Agora, retornem, visualizem em tela, eu tenho uma breve explicação que eu farei a leitura da mesma. Vamos lá? Acompanhem comigo. Identidade de gênero. Refere-se à masculinidade e à feminilidade. Ou melhor, a convicção que cada um tem sobre si de ser masculino e feminino. Logo, significa o gênero com o qual o indivíduo se identifica, se percebe subjetivamente, psicologicamente, independente de seu corpo físico. Geralmente, a palavra, aliás, esse termo, essa expressão, identidade de gênero, acaba sendo confundido como orientação sexual. São duas questões distintas e que daqui a pouco eu vou estar tratando com vocês. Mas aí percebam, a identidade de gênero é uma percepção que está vinculada a quê? Ao indivíduo. Ou seja, como que ele se percebe? Como que ele se sente em relação ao ser masculino e ao ser feminino? Ou seja, é a percepção de si próprio. É como você sente-se bem. É como você gosta de ser tratado. É como que você quer ser percebido, no caso, pelas outras pessoas, pelos outros indivíduos, enfim, pelos outros membros da sociedade. Agora há pouco, eu citei a todos vocês que a identidade de gênero, comumente, ela é definida, definida, aliás, ela é confundida, essa é a palavra mais adequada, com orientação sexual. E essa é justamente a pergunta do meu exercitando da nossa videoaula de hoje. Aí nós temos, vocês podem visualizar em tela, qual a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. Hoje resolvi adotar um exercitando diferente, com uma pergunta subjetiva para uma resposta dissertativa, fugindo um pouco das questões objetivas que nós estávamos trabalhando em videoaulas anteriores. Vamos visualizar a resposta e tecer algumas considerações a respeito da mesma? Eu tenho uma imagem, estou utilizando o recurso de uma imagem e vocês percebem aí que nessa imagem nós temos um corpo desenhado e aí nós temos alguns marcadores principais. Nós temos identidade de gênero, visualizem bem, identidade de gênero, que é a temática da nossa videoaula, nós temos uma marcação que aponta para orientação sexual e uma outra marcação justamente para designar sexo. Vamos começar por essa de sexo. Vou fazer a leitura bem pausada. Então nós temos aí, sexo é uma característica biológica, pode ser masculino, feminino ou intersexo. Vamos lá em identidade de gênero. É como a pessoa se vê e se sente, tem a ver com a identificação. Ela pode se enxergar mulher cisgênero, homem cisgênero, transgênero, entre outros, e até não se identificar com nenhum deles. É o que eu pontuava anteriormente a todos vocês. A questão da identidade de gênero é o sentimento que a pessoa possui de reconhecimento, de se auto-reconhecer, aliás. E vamos lá em orientação sexual. É o que a pessoa sente por outra. Também está ligada à atração. Ou seja, a orientação sexual, ela está vinculada justamente à questão afetiva. Por isso que nós pontuamos que uma pessoa pode ser homossexual, heterossexual, bissexual, pansexual e também dentre outras possibilidades. Ou seja, sente atração, sente vínculo afetivo com o sexo oposto, mas também pode ocorrer, diga-se de passagem como exemplo, atração ou o vínculo afetivo com uma pessoa do mesmo sexo. Tudo bem? São muitas informações e eu tenho certeza que todos vocês apreenderam e compreenderam. E diante das informações e dos conceitos, termos aqui utilizados, eu sugiro que vocês realizem algumas pesquisas para que você possa aprofundar o seu conhecimento a respeito da identidade de gênero. Eu estou finalizando mais esta videoaula e como eu sempre peço, não deixe de acessar a plataforma eduque.ac. Até a nossa próxima aula.